É bastante informação, mas relaxa aí que eu vou dar uma resumida bacana aqui para vocês. Beleza? Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui mais uma vez sobre a Operação Motherland, ok? Operação Pátria Mãe, enfim. Essa questão aí do nome da Operação Especial tem dado essa bugada na nossa mente aí, porque tem gente que chama de Operação Motherland, tem gente que chama de Operação Motherland, tem gente que chama de Operação Pátria Mãe. O nome oficial é Operação Pátria Mãe. Acontece que até sair esse nome oficial em português, a gente recebeu o nome de Operação Motherland e a gente sempre chamava de Operação Motherland. É como era conhecida até agora. Então, normalmente é o nome que fica, né? Porque a gente passou seis meses falando esse nome e aí agora ter que chamar de Operação Pátria Mãe, acho que é meio complicado, né? Um outro bom exemplo disso é a Operação Amber Sky, que eu acho que ninguém chama pelo nome em português, que é céu de âmbar, né? Acho que ninguém chama, todo mundo chama de Amber Sky. É isso, né? Meio que ficou como Operação Motherland mesmo. Mas enfim, eu já fiz um outro vídeo aqui falando detalhes sobre essa operação, mas foi uma live. Então, como eu sei que a maior parte das pessoas não vai assistir a live na íntegra, ou mesmo que tenha assistido, mas não assiste a maior parte dela, a gente sabe. A live tem mais de três horas, enfim, é um conteúdo um pouco maior. Geralmente quem acompanha é quem está ali ao vivo na hora. Então, eu vou trazer aqui uma versão resumida, mas com todas as informações, com tudo que você precisa saber para poder chegar dia 2 de novembro afiado, sabendo exatamente tudo que você precisa saber sobre esse conteúdo, beleza? Vamos lá. Mas antes, não esquece, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e aproveita para dar uma olhada também no site da Mira Games, beleza? Antes de você comprar aí qualquer jogo, gift card, enfim, coisas do gênero, dá uma passada lá no site dos caras e dá uma comparada nos preços, ok? Porque os preços deles são sempre ótimos. Inclusive, eles têm ainda excelentes promoções, que faz o preço cair ainda mais. Então, dá uma olhada, o link está aqui na descrição, beleza? Então, senhores, Operação Motherland. Com certeza você deve ter escutado aí, se você joga Ghost Recon ou já jogou, com certeza você deve ter escutado bastante esse nome aí nos últimos dias, né? Realmente está em alta. Mas eu tenho visto também muita gente com muitas dúvidas sobre essa DLC. Então, aqui nesse vídeo, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre essa nova DLC de Ghost Recon Breakpoint. Tudo isso de forma rápida e objetiva, beleza? Vamos lá, então. A Operação Motherland é a maior operação especial da franquia Ghost Recon, ok? Até hoje. E ela vai chegar pra gente em Ghost Recon Breakpoint no próximo dia 2 de novembro. E vai chegar de forma totalmente gratuita, que é uma outra grande dúvida que eu vejo entre o pessoal aí. E outra vai chegar pra quem tiver qualquer tipo de versão, seja Standard, seja Gold ou Ultimate, não importa, ok? Vai chegar pra todo mundo e de forma gratuita, beleza? A Operação Especial Motherland, ela vai se passar alguns meses após os eventos da Amber Sky, ok? E aí, nesse meio tempo, a ilha se tornou um alvo estratégico ali, perfeito, pra vários países poderosos, né? Todos eles interessados, logicamente, em controlar a tecnologia desenvolvida pela Skelltech. E aí, nesse contexto, a Sia decide enviar a Karen Bowman, né? Pra poder trabalhar mais uma vez com os Ghosts, como aconteceu em Ghost Recon Wildlands. Mas agora, com a missão de enfrentar as forças inimigas que ocuparam a ilha e entregar o poder aos exilados, que são liderados pela Haruhi Ito. Vocês já conhecem também, né? A Operação Motherland, ela vai trazer várias coisas, como vocês já devem estar sabendo, né? Vários cosméticos, skins de personagens, skins de armas, reajustes nas mecânicas, né? Correção de bugs, enfim, um monte de coisa. Realmente vai ser um conteúdo gigantesco. Mas o conteúdo principal vai ser o modo conquista, ok? O modo conquista, ele vai ser um novo modo alternativo, ok? Que ele vai usar o mapa inteiro da ilha pra poder contar uma outra história. Uma espécie de expansão da história, né? Uma nova campanha, com várias novas missões e com o objetivo de eliminar os quatro Tenentes Bodark, que fazem parte dessa nova invasão que aconteceu na ilha. E aí a gente vai ter que devolver o poder da ilha pros exilados. O modo conquista, ele vai trazer também as antigas guerras de facções, a Ghost Recon Breakpoint. Essas guerras que a gente já tinha visto lá em Ghost Recon Wildlands. Inclusive até chegou aqui também na época daquele evento da resistência, né? Mas acho que numa escala menor. E aí conforme a gente for conquistando as áreas, né? As áreas que foram tomadas pelos Bodark ali na ilha, a presença dos exilados vai aumentando também ali nas selvas, nos acampamentos, enfim. E eles vão atacar também as tropas inimigas. Vão ajudar a gente com a conquista, né? Uma coisa interessante que vai aparecer agora no mapa também são eventos aleatórios, né? Aí a gente inclui comboios de suprimentos, situações com reféns e por aí vai. Um negócio meio de division. Sabe aqueles eventos que aparecem no mapa assim e tal? Agora a gente vai ter alguns também no mapa de Auroa. É bom porque vai dar uma diversificada, uma dinâmica melhor ali. Enquanto você estiver fazendo uma coisa ou outra, vai estar rolando um evento aleatório que você pode se envolver, você pode fazer e tal ou não. Mas bem interessante. Eu já falei aqui sobre os Bodark que vão dar as caras novamente aqui depois do Red Patriot, né? Mas agora eu vou falar um pouco mais sobre eles porque eles são os inimigos novos que vão estar na ilha. Novos não, digamos que eles são os principais. Novos não porque a gente já viu em Red Patriot, né? Só que a principal novidade é que agora vão vir cinco tipos de inimigos novos com mecânicas próprias, né? Que são inimigos Bodark. E aí vão ser o Estrategista, que é um inimigo que vai chamar os reforços, né? É uma espécie de operador de rádio da Sentinel, só que com uma roupa diferente e tal, com uma pegada diferente, né? Mais OP, digamos assim, né? Vai ter o Encoraçado, que é um inimigo blindado que lança foguetes também, como os fogueteiros que a gente já conhece. Vai ter o Opressor, que é uma espécie de infiltrador que vai ruxar na nossa direção com uma SMG, porém, com uma espécie de blindagem aqui. Eu não sei como é que vai funcionar isso, mas parece interessante. A gente vai ter os combatentes, que são os inimigos padrão, né? Como os fuzileiros aí da Sentinel. E a gente vai ter aqui, acho que o principal deles, que é o apanhador. Esse inimigo, ele vai utilizar ali uma camuflagem reativa para poder atacar a gente. Ele vai ficar invisível, vai pegar a gente aí em situações totalmente desprevenido. Imagina como é que vai ser isso aí. Quem lembrou aí daquele inimigo lá da Fallen Ghosts, de Ghost Recon Wildlands, né? Eles trouxeram agora aqui. Bem interessante o negócio. E aí, lógico que com todos esses novos inimigos, novos itens vão ficar aí à nossa disposição, tanto na loja da Maria, como na loja da Ubisoft, ok? Então, logo que chegar, já pode correr para dar uma olhada, porque com certeza vai ter muita coisa. Além, claro, dos itens que a gente vai desbloquear durante a campanha do modo conquista, né? Com certeza a gente vai ganhando um monte de coisa lá. Esse novo update vai estar recheado de coisa, realmente. Além disso tudo, a gente vai ter acesso a uma nova mecânica especial, que recebeu destaque também nesse trailer, que vai ser a camuflagem óptica, ok? Essa camuflagem, ela vai funcionar como a camuflagem reativa, que a gente tinha em Ghost Recon Filtered Soldier, e vai permitir que a gente fique invisível ali para os inimigos, né? Durante algum tempo. Só que vai além disso, porque a gente vai poder aumentar a eficiência dela. Vai ter ali um sistema de atualização, a gente vai poder ir adicionando pontos ali, tipo um RPGzinho ali, que a gente vai adicionando pontos a determinadas coisas, e ela vai ficando melhor, né? Você vai ampliando a eficiência dela. E aí, quanto mais você usar, mais você vai upar a sua camuflagem, né? Vai aumentar o tempo dela, a bateria e tal, diminuir o som dos passos, enfim, esse tipo de coisa, né? Acho que depois que ela estiver toda upada, deve ficar bem OP, né? Não sei. Tomara que não fique muito, né? Porque senão vai facilitar demais o negócio. A gente vai ter uma série de outras melhorias, como o aumento do level, por exemplo, que agora vai para 99. A gente vai ter mudanças climáticas mais evidentes, além de efeitos ali, né? Que vão dar mais vida ao mapa, como mais animais, por exemplo, insetos, pássaros, enfim, por aí vai. Realmente eles vão dar uma mexida grande aqui, né? No ambiente do jogo e tal, na situação toda. Vai modificar muita coisa. Eu acho que vai ficar bem legal esse negócio. Se vocês quiserem dar uma olhada numa análise desse trailer ainda mais detalhada, né? Já que aqui eu passei por cima mesmo só do principal, para poder a gente resumir bastante. dar uma olhada na nossa live, a live que eu fiz aqui falando sobre esse trailer. Falando sobre todos os pontos, absolutamente, né? Pegando ponto por ponto e debatendo com o pessoal. Lendo as perguntas e tudo mais, tirando as dúvidas em tempo real. Eu vou deixar no card aqui em cima, ok? Vai lá e assiste se você quiser saber mais a respeito, ok? Eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam dessas novidades. São muitas novidades, né? Está chegando agora, dia 2 de novembro. Lembrando que ainda existem outras coisas que eles não revelaram. Eles disseram que vão ter coisas ali que são meio que como surpresas, sabe? Que a gente só vai ver na hora. Inclusive, eu cheguei a comentar que uma dessas surpresas poderia ser exatamente a mecânica de morte permanente. Que eu acho que está faltando nesse jogo. Seria excelente se tivesse, né? Então, comentem aí embaixo o que é que vocês acharam, beleza? Sigam-me aí nas redes sociais para poder ter mais informações sobre Ghost Recon e a Operação Motherland, né? Além de outros jogos de tiro tático que a gente aborda aqui no canal. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal, caso sejam novos, evidentemente, né? E se quiserem ajudar um pouco mais, tornem-se membros, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma